Além do Dia Nacional do Samba, hoje também é o aniversário de seis anos da TV Brasil. E o presente é o lançamento do documentário Noel Rosa, poeta da vila e do povo, que teve origem na série de mesmo nome exibida aqui em 2010, o ano do centenário de Noel. Com Noel Rosa, o samba desceu dos morros para o asfalto, ocupou as rádios e o coração do Brasil. Uma história curta e intensa, em 26 anos de vida, Noel namorou muito, trocou a medicina pela música e ao morrer, vítima de tuberculose, já era um dos principais cantores e compositores do país, com mais de 200 músicas na carreira. Essa trajetória é contada agora no documentário Noel Rosa, poeta da vila e do povo, obra do jornalista Dácio Malta, resultado de uma série exibida em 2010, aqui na TV Brasil. Apesar de ter uma vida que as pessoas acham de boemia, de malandragem, tudo isso, na verdade ele trabalhava muito. Agora vou mudar minha conduta, eu vou para a luta, pois eu quero me aprumar. E se a Vila Isabel, bairro da Zona Norte do Rio, é de Noel, ninguém melhor que Martinho, que também é da vila, para narrar o filme. Aos pais, ele confessou, prefiro ser um bom sambista que um mau médico. A vida de Noel Rosa, apesar de curta, foi suficiente para orgulhar os moradores de Vila Isabel. A estátua do poeta na entrada do bairro é uma prova disso, está aqui para inspirar aqueles que hoje são a nata do samba carioca. E são esses bambas que mantêm vivo o espírito do mestre. A partir dele, a vila virou sinônimo de música. Quem nasce ou passa por aqui, respira a samba. O mais bacana disso tudo é que a gente queria que viesse outros noéis, para que a gente pudesse enriquecer a nossa música popular. O mais tem o que dizer, o mais tem o que dizer, o mais tem o que dizer, o mais tem o que dizer. Eu sou o meu da Vila.